O comando da Polícia Militar Rodoviária, em Teoflotone, reuniu com a imprensa na manhã de hoje e pronunciou sobre os acidentes com vítimas fatais na região nordeste mineira. Nas rodovias da região, em menos de três dias, foram registrados três mortes. Imprudência que, na análise dos militares, poderia ter sido evitada. O alerta é do comando da Polícia Militar Rodoviária. Três pessoas morreram em três acidentes nos últimos três dias em três rodovias diferentes no Vale do Mucuri. Lamentavelmente, nós tivemos essas três tragédias. Na primeira quinzena de abril, não registramos vítimas fatais. Obviamente que as causas desses sinistros serão esclarecidas no inquérito policial ou no processo, mas nos três foram detectadas situações graves. Na MG 217, um idoso de 68 anos morreu ao bater na traseira de um ônibus escolar na cidade de Poté. Segundo a polícia, ele era inabilitado. Na MGC 418, um motorista morreu na batida entre um carro que dirigia e um caminhão. Uma mulher e uma criança escaparam com ferimentos da colisão. Na tragédia mais recente, a passageira dessa moto morreu após o namorado perder o controle numa curva na MG 342 entre Teoflotone e Fregaspar. O casal voltava de uma cavalgada. O policial disse que o comportamento de motoristas precisa ser mais consciente ao respeitar a vida. A população precisa entender a característica da via e mudar o comportamento. Nesses casos com mortes que eu citei, como eu mencionei anteriormente, tivemos infrações ou crimes graves, que foi o motorista inabilitado e a situação de embriagueza. As nossas rodovias são muito estreitas, sinuosas, sem acostamentos. Elas não comportam determinadas atitudes. Apesar das operações, das fiscalizações e das ações preventivas, os acidentes fatais têm ocorrido. A Polícia Militar Rodoviária faz uma sugestão agora, um apelo aos passageiros, que se perceber que o motorista não está em condições de dirigir, não entre no veículo ou permaneça dentro dele. Nós sempre estamos alertando, a imprensa é nossa parceira e testemunha, que estamos diariamente conversando com a população, pedindo uma mudança de comportamento. Já que os motoristas estão insistindo nos crimes e infrações, nós vamos deixar um pedido aos passageiros. Primeiro, peça para que eles não consumam bebida alcoólica. Se o motorista persistir, o passageiro não entrar no veículo. Já que ele quer colocar a sua vida em risco, não entrem. Nesse caso do VW Gol, tinha uma criança de 7 anos dentro do carro que poderia ter perdido a vida. Em outras estradas da região, os acidentes têm sido registrados com vítimas de ferimentos graves e leves. São caminhões, motos e automóveis. A MGC 418 passa por reforma após 30 anos. Ela faz a ligação do transporte de carga, turismo e ligação entre cidades do Vale do Mocuri. O asfalto novo melhorou a condição de tráfego a veículos. Mesmo assim, a necessidade de mais prudência dos condutores alerta o policial. Na MGC 418, devido à questão da reforma, vários trechos estão sem a sinalização horizontal. A imprensa já divulgou isso por várias vezes. Antes da finalização da obra, a situação continuará. Existem placas pedindo para que os motoristas reduzam a velocidade e, se possível, evitarem os deslocamentos no período noturno. Os condutores têm reclamado da incidência de motoristas invadindo a pista contrária. Obviamente que a falta da sinalização pode sim estar contribuindo.